Você ganhou o que, Bela? Papo! Ganhou o DVD do sapo? Cadê? Mostra pra mamãe. Papo! É bonita? Mamãe veio. Deixa o mamãe veio. Papo! Ah, o Gummy Bear. Bear. Olha o que é o som da vida. É o que é isso, filha? Papo! Papo! É o CD? Vende, papai! O papo! Vende! Por que? Papai! Papai! O que? O que? Óh, eu sou o Gummy Bear. Eu sou o Gummy Bear! Óh, eu sou o Gummy Bear! Quanto é o Gummy Bear! Minha NYXBUN! Eu sou o Gummy Bear! Vocês são o Gummy Bear! Óh, eu sou o Gummy Bear! Bela! Ela não acredita. Ela não acredita.